Olá amigos do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um procedimento que nós utilizamos para as pessoas que têm dor lombar crônica associado à ciática. O nome desse procedimento chama-se de bloqueio caudal. Ele dá uma qualidade de vida muito boa porque ele melhora a dor de modo muito rápido e muitas vezes essa dor não vem mais ou dura muito tempo para a pessoa se sentir esse tipo de dor. E é um procedimento bem pouco invasivo e bem fácil de ser realizado a nível até ambulatorial. Então para você conhecer melhor esse procedimento, acompanhe o vídeo até o fim que você saberá de tudo. O bloqueio caudal consiste na administração de uma medicação dentro do espaço epidural. Esse espaço epidural é o espaço que recobre a medula espinhal e os nervos que saem da medula espinhal dentro da coluna. A aplicação dessa medicação visa melhorar a dor, diminuir a dor na região lombar com irradiação para as pernas que nós chamamos de lombociatalgia. E a aplicação dessa medicação a gente faz no hiato sacral, que é um defeito anatômico normal que ocorre no final do sacro, por onde passa a nossa agulha para nós injetarmos a medicação. Mas antes de nós entendermos esse procedimento, nós precisamos entender algumas coisas importantes da anatomia dessa região. Primeiro a gente vai falar sobre o nervo ciático. O nervo ciático, também conhecido como nervo isquiático, é o maior nervo do corpo humano e deriva do plexo sacral. Ele se origina dos ramos anteriores dos nervos espinhais lombares inferiores, L4, L5, e sacrais superiores, S1, S2, S3. O nervo ciático surge da região lombosacral. Ele desce através da coxa, ainda se dividindo ao nível do joelho em dois nervos, que é o tibial e o fibular. E a principal função do nervo ciático é da inervação motora e sensitiva à pele e aos músculos da coxa, da perna e do pé. Outra coisa importante que nós temos que saber é sobre os forames vertebrais, que são os locais por onde esses nervos saem para ir para os membros inferiores. Então, esses forames vertebrais é como se fosse um canal que se forma pela união entre duas vértebras da região lombar ou de outra região da coluna. Entre as vértebras da coluna, nós temos os discos intervertebrais, que são estruturas importantes para dar estabilidade para a coluna e amortecer o impacto da coluna. Esses discos vertebrais, quando estão doentes, eles formam o que nós chamamos de protrusão e as hérnias de disco. Que essas protrusões e hérnias de disco causam compressão da saída desses nervos que vão para a perna, causando a dor no nervo ciático. E para terminar essa revisão anatômica, falarei também do sacro e do hiato sacral, que são estruturas importantes nesse procedimento do bloqueio caudal. O sacro é um osso de formato irregular, composto por um conjunto de cinco vértebras fundidas. Esse osso está localizado na base da coluna vertebral. Ele é considerado como a pedra angular do corpo humano, porque forma um elo entre a coluna vertebral e os ossos ilíacos, que são os ossos da bacia. Além de desempenhar um papel importante na estabilidade do quadril. O canal sacral, que é o canal dentro do sacro, tem um formato triangular e é formado pelo canal vertebral, na região do sacro, que se estende da base do sacro até o hiato sacral. O canal sacral não tem medula, que é a medula espinhal, uma vez que ela termina lá em cima, no nível de L2. No entanto, nós encontramos o filamento terminal, constituído por longas faixas filiformes de tecido conjuntivo, originado do cone medular. E a caudequina, um conjunto de longas raízes lombares e sacrais provenientes dos nervos espinhais. Já o hiato sacral contém raízes nervosas sacrais e coxígeas inferiores, passando através do hiato sacral, filum terminal, externo e tecido fibrogorduroso. Então, o bloqueio caudal consiste na aplicação de uma medicação através desse hiato sacral. Essa medicação vai se difundir através desse canal da medula, indo até a parte distal da região lombar, mais ou menos até o nível de L4, L5. Nesse nível, mais ou menos, que são os principais locais em que o nervo ciático é comprimido, causando a ciática. Então, sabendo disso, nós vemos que a principal indicação para a realização do bloqueio caudal é quando a pessoa tem uma hérnia de disco com compressão do nervo ciático, que nós chamamos de ciatalgia. E agora, para finalizar, vou mostrar para vocês como é que é feito esse procedimento, através desse vídeo que eu vou mostrar para vocês a seguir. Mas antes da gente dar continuidade, não esqueça de dar o seu like, porque o seu like é muito importante para o crescimento do nosso canal e eu vou saber que você está gostando dos meus conteúdos. E também, inscreva-se no meu canal para você receber atualizações periódicas sempre em primeira mão e na hora da inscrição, marque no sininho para você receber as notificações no seu celular e também no seu computador. Aqui nesse vídeo, você observa como é que é feito o procedimento do bloqueio caudal. Primeiramente, é feita uma anestesia na pele, para que você não sinta dor na hora da aplicação. E, posteriormente, é colocada uma agulha dentro do canal, que é o hiato sacral, como você pode ver na figura anestesiana. E, posteriormente, é colocada essa agulha, que vai dentro do canal, que é o hiato sacral. E aí, lá dentro, você injeta a medicação. Essa medicação vai subir pelo canal da medula e vai banhar a inervação que vai formar o nervo ciático, que sai pelos forames vertebrais. E aí, você vai sentir uma melhora enorme da dor, tanto da lombar, quanto da irradiação da ciática. Então, era isso que eu tinha que falar para vocês sobre o bloqueio caudal, que é um procedimento muito utilizado nos consultórios do médico especialista em dor. Esse procedimento, ele, normalmente, não é um procedimento tão difícil, mas que tem que ser muito bem indicado pelo médico que vai fazer esse procedimento. Um grande abraço, até o próximo vídeo e fiquem com Deus!